É plato envolvente que mexica a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai vai com o bumbum tom tom Vem com o bumbum tom tom Vai mexer o bumbum tom tom Vem desce o bumbum tom tom Vai mexer